O simbolismo esparta já está muito presente no torcedor do América. Resgatando a essência do exército espartano, que estava em menor número, mas conseguiu feitos consideráveis sob grandes exércitos de milhares em maior quantidade, isso faz muito sentido para o universo do América. A essência do espartano é de um torcedor guerreiro, de um torcedor que não desiste nunca, de um torcedor que está com o clube em todas as adversidades. Como a gente tem o objetivo de criar uma marca, de trazer mais um elemento que aproxime o torcedor, nada melhor do que alguma coisa que o próprio torcedor já se identifique. O que a gente fez? A gente resgatou, através da tradição, uma das conquistas mais relevantes do futebol mundial, o primeiro DECA campeão do mundo, e inserimos essa particularidade do DECA, transformamos ele em um número e depois migramos esse número para a inicial da marca. Então o grande processo foi a síntese gráfica do conceito do DECA, transformado em número, transformado em inicial S e, finalmente, inserido no logo esparta. Então foi isso que a gente colocou dentro da marca, essa essência guerreira, em que um exército de menor número consegue fazer frente a gigantes maiores, até que, num futuro breve, o América também seja tão gigante em número como é em essência. Então a gente achou por bem trazer esse nome, eu acho que ele encaixa perfeitamente, o torcedor vai se identificar com ele, já se identifica. Então eu acho que é um ponto super forte para a marca ter esse nome, ter essa força do exército espartano.